Olá, está no ar mais um programa Fato em Debate, hoje, terça-feira. O nosso muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, a você que nos acompanha todos os dias com o carinho e o prestígio da sua audiência. Tenhamos todos um ótimo dia, que tudo aconteça de bom em nossas vidas. A você também o meu abraço, o meu carinho, o meu muito obrigado. Você que nos acompanha pelo Facebook, onde quer que você esteja, receba o nosso carinho, a nossa gratidão por essa companhia e por esta amizade. Hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2017. Hoje eu falei 16 aqui, eu me puxo a orelha, 17. Hoje é o dia interamericano das relações públicas. Também hoje comemoramos o dia nacional do surdo. Um abraço a todos vocês. Muito bem, vamos ao tempo hoje, terça-feira. Hoje o dia será de sol entre nuvens. Com o tempo, vai começar a mudar daqui pra frente. Hoje vai perceber algumas mudanças, algumas alterações. Se você olhar pro céu, vai ter muitas nuvens aí. Mesmo assim o sol vai estar aparecendo entre elas. É que o tempo vai começar a mudar durante essa semana. Lá pro meio da semana começa a chover. Hoje há uma possibilidade pequena de chuva na capital de São Paulo. Isso também pode acontecer na cidade de Guarulhos, mas a chance é muito pequena de chover em nossa cidade hoje. Mas há uma possibilidade, por mínima que seja, de chover hoje em Guarulhos. A máxima pra hoje é de 28 graus. Neste momento, 20 graus nos estúdios da TV Destaque. Hoje você vai ver no Fato em Debate, 14ª edição, Mister e Miss. Melhoridade aconteceu ontem no Adamastor. Maurício Siqueira não esqueceu. Afinal de contas, Pedágio é obrigado ou não a fornecer nota fiscal. Ele está na mira. Ele quer saber se realmente nós temos o direito de ter a nota fiscal, se é obrigatório ou não. Acompanhe o desfecho desta missão, desta saga do Maurício Siqueira. Vamos lá! Nós temos hoje aí o Calangos, motoclube que realizou festa no Autódromo de Interlagos nesse final de semana com um mega show, um evento maravilhoso. Maurício Siqueira esteve lá com a imagem do Rafael Guarulhos e vai mostrar tudo pra você. E hoje também aqui batendo um papo conosco, Josinaldo Cabeça, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região que vai bater um papo conosco. Se deixar a gente falar, a gente faz o programa hoje. Olá, Maurício Siqueira! Esse é o Cabeça ali. Ele já fez aquela cara de eu vou falar. Hoje eu vou falar. Vamos no fight aqui! Vamos lá! Bom, eu quero começar falando o seguinte. Na verdade, não é o término esse negócio aí do pedágio. É a saga! É a saga! Tem todo um tempo ainda aí, mas nós vamos concluir. O pessoal da CCR e todas as concessionárias do Brasil já estão de cabelo em pé com o Siqueira aqui. Não, vamos... Você já fez um furdunço lá. É obrigado, sim! E as consequências são grandes se não der a nota fiscal. E olha, você sabe como é que eu sou, Júlio. Eu não sou me contente de fazer a matéria, não. Porque fica todo mundo parado olhando, né? Então não tem problema. Eu não fico parado, não. O Ministério Público está aí para ser acionado. Vamos embora! Eu quero falar o seguinte. Corinthians Guarulhos está na sua primeira semifinal do Campeonato Paulista. dia 23 de setembro a gente ganhou, certo, Júlio César? Isso! Que você disse aqui ontem. E agora... Vamos jogar com quem aqui? Meu Deus, fugiu o bagulho aqui, velho. Fugiu o bagulho. Aqui, ó. É o primeiro duelo. Vai jogar contra o vôlei Renata de Campinas. E vai ser quando? Amanhã. A quarta-feira, dia 27 de setembro, às 20h, no Ginásio da Ponte Grande. Vai ter ingresso. Vai ter ingresso. Vai ter ingresso. Olha, eu não sei. eu vou deixar para amanhã, porque eu ainda não mandei o zap-zap para o Marcille, entendeu? Eu não vou prometer. Se ele não mandar, eu vou ter que morrer com 150 conto lá e ele não está para isso, o amarelo. É, está difícil. Mas acontece na Ponte Grande amanhã, às 20h, e amanhã a gente dá mais detalhes se vai ter ingresso ou não aqui para você. Às 20h, no Ginásio da Ponte Grande, vale a pena prestigiar, porque está indo muito bem. Bom dia para você também, Sueli. Vamos lá. Artesãos, você que é artesão em Guarulhos, você tem até quinta-feira, está aqui, volta aqui, o computadorzinho que está aí está brigando comigo. Tem até sexta-feira, tem quinta e sexta-feira para solicitar a carteira da Sotaco. Sotaco é aquela carteira para quem trabalha com artesanal, com artesanato. Dia 28 e 29, é só você procurar a Secretaria do Trabalho na Avenida Monteiro Lobato, 734. É um prédio anexo da Amastor. você vai lá e procura o pessoal por documento certificar o profissional e eliminar taxas e burocracia que são exigidas para os artesãos exercerem o seu trabalho em espaços públicos do município. A carteira ainda dá oportunidade de participação em feiras, eventos, exposições, dentro e fora de Estado. Então, vamos lá. Tem até sexta-feira, quinta e sexta, portanto, para fazer das oito ao meio-dia e depois da uma e meia até às cinco da tarde e você pode pedir informações pelo 2475-9700. 2475-9700. O que você está fazendo? Você está acelerando porque quando eu começar a falar, não para mais. Vou falar logo bastante aqui porque eu tenho que dar tempo com a cabeça para falar. Já sentou aí. Quero dar um bom dia aqui ao cabeça, vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região e também vice-presidente do PDT. Ainda, né? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos os telespectadores dos seus programas. Eu acho que vocês estão muito bem. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo espaço cedido aqui mais uma vez. Olha, cabeça, eu vou falar para você que quem vem aqui tem o que falar. Quem não tem o que falar não tem o que ouvir. O Maurício está falando bastante porque ele fala que eu não vou pedir. Não vou deixar ele falar. Mas eu falo pouco porque o Maurício é uma pessoa... Você não deixa ninguém falar aqui. Primeiro, ele se comunica muito bem. Muito, muito. Muito bem. E eu gosto de aprender com ele. E aí a gente precisa também agradecer aqui o espaço porque a amizade aqui sempre foi muito... E o respeito acima de tudo. Muito forte, o respeito acima de tudo. Obrigado. Já iniciando aqui. Prazer estar recebendo você aqui. Se falar pouco agora, meio-dia vai ter reprise, você fala mais lá. Ok. Tá bom? Você fala duas vezes. Hoje vai falar dobrado. Ok. E aí o que você falar de manhã repete ao meio-dia e não será. Aqui você manda. Aqui você manda. Bom, mas vamos lá. Vamos começar com o Calangos. O Calangos, na verdade, nós fizemos um evento, cobrimos o evento no domingo, um dia de piloto com o Pedro. Foi uma coisa muito legal. Você viu ontem. A gente até tem um vídeo de trinta e tantos minutos. Vamos fazer um especial pra colocar aqui na TV em algum horário. A gente vai colocar. Ficou muito bacana mesmo as crianças do Colégio Unesc que acompanharam o amiguinho Pedro lá no cartão da Granja Viana. Como é o nome dele, do piloto? Jafone. Guilherme Jafone, né? Guilherme, né? Filipe Jafone. Não, Filipe é o filho. Não, Filipe é o filho. O Jafone. É o Jafone. Mas é o Filipe. Então, eles montaram lá isso daí. Veja, é tradicional. O menino correu lá e levou toda a galerinha. Até a gente correu também. Doíu pra caramba. Não, ele correu. Eu não. Aí saí eu e o Guido. E saímos lá doído. E depois, na sequência, a gente saiu do cartódromo e fomos para o autódromo. A gente até fez a matéria na sequência, só que não deu tempo de entrar ontem. Então, eu queria que você acompanhasse o que rolou lá com o Calangos nesse domingo, né? É sábado e domingo, um evento todo voltado à arrecadação de alimentos com o Calangos Motoclube. Vamos ver. E o Fato em Debate, a nova TV Destaque, sai lá do cartódromo da Grande Javiana e vem para o autódromo de Interlagos. Porque aqui está rolando um evento sensacional com motociclistas, triciclistas. É o pessoal do Calangos, que a gente já mostrou que teve em Guarulhos, junto com o pessoal do Giba, fazendo uma grande festa. Que a gente até acabou andando de triciclo lá, fazendo uma festa maravilhosa. Só que esses caras estão aqui desde sábado, fazendo um evento sensacional. E esse é o homem aqui, o Carlão do Morro. Também estou aqui com o Guerra, que já vai falar com a gente da Kiz FM. O Carlos aqui também, como é que é? É de Ed. É de Ed. O Carlos é ele, é o Guga. E é o Guga da TV Calangos. E eu vou começar falando aqui, vamos andando para lá, vamos lá, vamos dar todo mundo junto aqui, vamos fazer. Eu vou começar falando com o Carlos. Carlos, esse evento aqui, a gente está vendo que tem uma estrutura fantástica aqui, né? O que você acha que vai rolar? Você acha que tem condições com o público que está tendo, com a procura que está tendo, de ter mais eventos desse aqui, de forma mensal, sei lá, a cada seis meses, enfim? Olha, eu não tenho dúvida, até porque trata-se de um evento filantrópico, claro que a nossa maior atividade é o motociclismo, é a paixão por motocicleta. Mas diante da repercussão que está tendo, diante da aceitação do público, eu não tenho dúvida que nós vamos ter condição de estar rolando isso aqui durante um período de seis meses, provavelmente, que é a intenção. Calangos Motoclube é uma entidade séria, uma entidade a qual eu faço parte da organização e a gente tem pegado em vários lugares aí. E agora com a Trivale Brasil, que é um grupo de triciclista muito forte também, que se aliou aos Calangos, agora nós ganhamos força. Valeu, meu velho. E eu estou com o pessoal aqui da TV Calangos. Vem cá, vem cá. Como é que é fazer TV com esse pessoal aqui? Fala pra mim. Cara, fazer a TV Calangos é algo muito importante, é algo que, pra mim, pro Ed, pro Mustafa, pro Cabeção, que integra a equipe, é algo surpreendente, porque com o nosso canal lá no YouTube, a gente consegue evidenciar cada vez mais o mundo motociclístico. Eu estou no mundo motociclístico desde 2013, mas é algo que se eu tivesse descoberto antes, eu já tinha entrado, porque é fantástico, é um mundo, assim, de companheirismo, amizade, a irmandade é muito grande, e pra mim, pra equipe da TV Calangos, como Calangos Motoclube também, é algo, é fazer com muito amor e poder ver a galera, ver nos nossos conteúdos depois, você como repórter também deve sentir isso, você assiste ali as suas matérias, você fica emocionado, e a gente também fica, eu fico muito feliz de contribuir, e fico feliz em ver o Calangos crescendo cada vez mais com um evento desse porte, é só sucesso, Calangos Motoclube, sinônimo de companheirismo, paz e paixão por motocicleta. Imagem, Ed, muita imagem e som. Ah, é, eu, de brincadeira, me chamaram para fazer uma reportagem, uma ocasião, lá atrás, e isso aí criou uma paixão pela reportagem para divulgar Calangos Motoclube, e já fui de outros motoclubes, mas esse me recebeu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação que eu me apaixonei pelo clube, e fazer parte da TV Calangos hoje é como se fosse uma verdadeira alma que a gente cria dentro da alma da gente uma paixão por motociclismo, conforme o meu chefe editor comentou aqui, né? E Calangos Motoclube é isso que ele falou, é sinônimo de companheirismo e paixão por motocicleta. Calangos Motoclube, a ponte. E o som está rolando, e quem entende de som, quem entende principalmente do som que está rolando aqui, é o Guerra da 15FM, que está junto aqui, eu já vi, e outros eventos que vocês fizeram no Ibirapuera, é uma coisa muito bacana. Como é que você está sentindo a força desse evento do Calangos aqui, nesse maravilhoso lugar que é o Autódromo de Interlagos? É, o Autódromo de Interlagos marca história, né? É um lugar que não precisa se falar mais nada, o espaço da Fórmula 1, o centro de tudo aqui em São Paulo em relação à corrida. E agora trazendo o motoclube, mas só para alinhar, eu dou uma força lá para o Walter Hitch e o Sérgio Reins no BR-102, dando uma força lá na produção com eles, levando eles para a festa, e eu tenho a Tomahawk Rádio, que é só para blusa e rock'n'roll, também focado nesse nosso universo Mundo Duas Rodas. Mas é isso aí, parceria total, Calangos fazendo um evento brilhante, um evento especial aqui, e vamos tornar, torcer para que isso se torne uma continuidade, né? Para que sempre a gente possa estar ampliando essas ações do motoclubismo em espaços públicos. Valeu, Guerra. Parabéns. Deu errado, deu errado. Agora sim, deu certo. Aí, valeu, valeu, valeu. Vamos lá, vem aqui ver o que está rolando aqui. Olha só o que está rolando, olha só. O som, muito, olha, na verdade, você também vê algumas imagens aí que a gente pediu, o pessoal da TV Calangos, mostrar que isso aqui agora, agora é o que? Meio dia e quarenta ainda. O pessoal vai até oito horas da noite. E o rock é sensacional. Dá uma olhada. e o rock é sensacional. 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 E depois do rock, vem cá Que a gente vai vendo tudo que tem de bom Com o Calangos O mesmo exemplo que a gente teve Dos eventos que tem de moto Principalmente Pessoal do Armandinho, do Turgão Que fizeram um evento sensacional De motociclismo Em Guarulhos Olha só Você tem tudo isso daqui Você pode comprar Todos os equipamentos Todos os opetrechos Todos os acessórios Para que você possa Entrar no clima Dos motociclistas Aqui em Interlagos Interlagos, olha só Qualquer coisa, chama o xerife Bom, na verdade Olha só gente Esse é o pessoal de Guarulhos Está aqui ó Vocês já viram Estão comendo Estão comendo Os pança louca Os pança louca Estão comendo Como é que está Jibá? Está bom, graças a Deus Está bom O Carlão está de parabéns pelo evento Está show de bola Estamos aqui saborendo Chega de hambúrguer um pouco Chega de hambúrguer Ninguém é de ferro também Senão não pode ser um pança louca Grande hambúrguer E aí meu velho Como é que está? Beleza Graças a Deus Tudo na paz Manejando os irmãos aí Estão de parabéns A festa da galera E é isso aí Estamos todo mundo junto E misturado E comendo um yakisoba Como sempre Para crescer um pouquinho Mais a pança Porque cerveja nós não bebemos Então vamos comer É o pessoal de Guarulhos Que veio prestigiar Aqui no Autónomo do Interlagos Olha o Domenigo aí Tudo bem, Dú? Tudo bem, firmão? Olha É o pessoal que veio para cá Eu estou vendo ali Estou vendo aqui o Carlão Vem cá, Carlão Carlão aqui está falando Com o presidente Solano é o presidente Presidente é presidente Como é que está? Tudo bem? Prazer, pessoal da TV Destaque Muito obrigado Estou aqui acompanhando Vendo essa galera toda Que esteve lá em Guarulhos Guarulhos veio para cá Mostrando que realmente Triciclista, motociclista É uma família só E parabéns mesmo Pelo show Pelo evento E a gente está torcendo Para que isso aconteça Muito mais vezes aqui Principalmente nesse cenário Maravilhoso Que o Autódromo do Interlagos O que você achou do resultado? Maravilha Essa é a terceira edição Do Guarapiranga Motofest E primeiramente Aqui no Autódromo do Interlagos Uníteo com o agradável Nesses dois dias de festa Nós tivemos Mais de 5 mil pessoas Apaixonadas por motos 200 motoclubes cadastrados Passaram por aqui Esses dois dias Superando as nossas expectativas A estrutura É claro A gente O Calangos Motoclube Fez a festa A estrutura toda Mas quem é brilhante mesmo São os visitantes São os motoclubes São os expositores São as pessoas Que vêm visitar nós Estamos felizes Pelo resultado Esperamos que a 4ª edição Seja muito melhor Que essa E tornasse aqui Na Zona Sul Até mesmo Um encontro semestral E anual Trazer aqui Para os motociclistas Da região Que é uma É uma região Que a Zona Sul Que a gente abrange aqui É onde tem muitos motociclistas E falta isso aqui Para a gente Para a gente Curtir Uma boa motocicleta Pretendemos Pretendemos Para o ano que vem Melhorar cada vez mais Para atender Esse público Que é apaixonado Por motos E adeptos A um motociclista Também Valeu Parabéns Solano Muito obrigado É com o presidente Costa aqui Carlão Para a gente encerrar Essa matéria aqui Sensacional o evento Como eu falei Isso aqui ainda vai pegar fogo Pegou fogo sábado E vai pegar cada vez mais Vem para cá também O pessoal aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Logo a mão A gente sabe que você bebe É a nova TV Destaque O Fato em Debate Mostrando o que acontece Em Guarulhos Em São Paulo Quando não tiver guarulhense Nós estamos mostrando Porque Guarulhos Seja onde for Se vê aqui O evento espetacular E o cabeça Onde tiver um guarulhense Lá estaremos E o cabeça Já tinha pavor de morte Já está pensando em comprar Eu acho bonito Acho legal Um conforto Uma liberdade Uma coisa legal Mas eu tenho medo Nunca Nunca tive coragem De andar de moto Não? Não Nunca tive coragem Às 7h19 Antes da gente abrir espaço Para o cabeça Vamos na sequência Que se não depois Vai ficar coisa de fora E não podemos Vai Vamos para o pedágio Vamos não Pedágio depois Porque aí eu quero que o cabeça Vai comentar comigo Ah muito legal Mas ontem teve o evento Da Miss e Mr. Terceira Idade Certo Ou melhor idade Ou seja lá como queiram falar Que cada hora é do jeito Cada hora Esse país aqui Não é Bom dia a todos e todas É a coisa mais horrível do planeta Todos e todas Sabe como se isso fosse mudar alguma coisa Bom dia a todos e todas Todos e todas É todos É o que faz o português Não é machismo É uma regra normal Se escolheram lá atrás Está tudo certo É a regra Mas não Vamos inventar moda Então eu estou falando Terceira Idade Alguém vai falar Não é terceira idade É melhor idade Eu não sei que depois dos 60 Já é terceira idade A quarta não tem Né É não tem Porque a quarta já Pifou Melhor idade também não é Porque depois de 50 Estou com 57 Depois de 50 Você acorda com o dono braço Dono orelha Né Muita coisa que a gente Sempre fazia Não faz mais Ou na quantidade Jogar bola Na quantidade Jogar bola Jogar bola Eu esperava jogar mais vezes bola Por semana Não dá Não dá Dá para correr mais Esperava marcar mais gols Não consigo É um e olha lá Entendeu Enfim E vem falar que isso é melhor idade Mas é melhor Mas melhor é o que? Acontece que a melhor idade está realmente É na alegria que a gente tem De ter toda uma experiência de vida E estar bem E saber que esse papo de No meu tempo No meu tempo No meu tempo é hoje Na cabeça É hoje É agora Seu tempo é hoje É agora É esse exato momento Então E o Júlio César Abreu Foi lá Para conhecer e trazer para nós aqui Quem foram os eleitos Miss e Mister Melhor idade Que aconteceu o evento Lá no Adamastor Ontem à noite Confira Nós estamos com o Mister e a Miss Melhor idade 2016 Que hoje à noite Vai passar o seu título Para os ganhadores Que serão escolhidos a mais Estou aqui com o Guerino Boa noite Boa noite Gurino Boa noite Tudo bom Maravilha E também com a Neilde A Miss Melhor idade 2016 Boa noite Boa noite Quero começar com a Neilde Me permite Primeiras damas Neilde Miss 2016 Qual foi a emoção De ganhar o título E qual a emoção De hoje Está passando a faixa Para a nova Miss Melhor idade Guarulhos Para mim foi muito gratificante E confesso Que estou muito emocionada Bastante Não estou nervosa Mas estou emocionada E muito feliz Desse evento lindo Que é proporcionado Para nós A melhor idade O que o título Representou para você Quanto mulher Como mãe Como tudo O que o título Trouxe para você Da sua vida Que trouxe de benefício Para você Ah eu acho que Eu aprendi muito Eu cresci muito mais E então foi para mim Maravilhoso Eu não tenho nada Que reclamar E sim agradecer Todo o carinho Que eu recebi Meu será Eterna Miss 2016 Sempre Miss Sempre Miss Parabéns Obrigada Vamos falar com o Mister 2016 Essa maravilha De pessoa Guarulhos Fala para mim Qual a emoção De ter recebido o título E chegado hoje Um ano Cumprindo a missão Do Mister Melhor idade E passar a passo Para o ganhador Alunos de hoje Foi a coisa mais maravilhosa Que aconteceu na minha vida Muitos eventos Muita coisa Já estou muito conhecido Em Guarulhos Agora fiquei super conhecido Porque tornei um homem público Participei de diversos eventos Com a maior satisfação Foi um ano e dois meses Com a maior satisfação Do mundo Está sendo Mister de Guarulhos E qual é a responsabilidade De um Mister Representando toda Esses jovens maravilhosos Que você representa É muita responsabilidade Porque a gente tem que se empenhar Em tudo Foi muitos eventos Participei Na Câmara Municipal O Sonda nos apoiou Um monte de coisas Que eu fiz Todo esse ano Foi muito bom para mim O senhor tem algum Candidato especial Ou não? Tenho candidato especial Muito meu amigo Ivo de Souza Vamos torcer então Vamos torcer para o Ivo Boa noite Agora Mister Sempre Mister Com certeza Que dizem né Parabéns a você Guarino Parabéns a você Neilde E parabéns pelo mandato Que vocês tiveram agora Como Miss E Mister Melhoridade Muito obrigado Obrigado E você vai saber Quem é o ganhador Quem é a ganhadora Do Mister Melhoridade 2017 E da Miss Melhoridade 2017 Já estou olhando Para todo mundo Tem tanta câmera aqui Ele fica meio perdido Aguardo Não faz o debate Vai conhecer quem é o ganhador E quem é a ganhadora Muito bem Na décima quarta edição Do Mister E Miss Melhoridade Ivo de Souza Ganhador Mister 2017 Qual a emoção De ganhar o título De Mister Melhoridade 2017 O Ivo Bom Eu sou fã do Rei Então eu vou repetir A frase dele São muitas emoções É realmente Uma emoção Que é quase impossível De expressar É muito bom Representar a cidade Onde você mora Em qualquer situação Inclusive na melhor idade Parabéns pelo título E um bom reinado Obrigado Farei o possível Para dar o máximo Que puder de mim Com certeza Nossa cidade Seria muito bem Representada pelo senhor Muito obrigado Farei o melhor De mim Por Guarulhos E por todos os idosos Dessa cidade Muito bem Vamos conhecer agora A Miss Melhoridade Nós estamos agora Com a Miss Melhoridade TV Destaque Aqui registrando Esse momento Maravilhosa Maria Françoso Qual a emoção Desse título Esperava conquistar Esse título Não Não esperava Porque para mim É O primeiro momento Que eu me candidatei Eu gostaria de participar De viver Esse momento gostoso Como mulher Mas não imaginava Que eu ia ser Assim a vencedora Então eu sou muito feliz E eu vou fazer Na verdade Eu sou muito emocionada Nem palavras Eu encontro Para agradecer a todos E com certeza Vou honrar A cidade de Guarulhos Com muito orgulho Com muito carinho Com muito amor Vou representar A cidade de Guarulhos No Miss São Paulo Muito obrigada Recebemos parabéns A toda a equipe TV Destaque Um bom reinado Como Miss E tenho certeza Que a nossa cidade Será muito bem representada Com tanta beleza Com tanto charme Com tanta elegância Muito obrigada A todos Obrigada A todos Os que nos entrevistaram Durante os ensaios Foram uns ensaios Maravilhosos Quero deixar aqui Meu carinho muito especial A Patrícia Marques Meu carinho especial A nossa professora Sandra Roste Que não me deu esforços Para acompanhar tudo Com muito carinho Com muita paciência Nos nossos ensaios Muito obrigada Muito obrigada A todos Muito bem Nova TV Destaque No encerramento A 14ª edição Do Miss e Mister Melhor Idade Nova TV Destaque Guarulhos Se vê aqui Muito bem O ganhador aí O Mister Foi o Ivo de Sousa Como vocês viram O Mister Elegância O Luiz Rosário Carneiro E o Mister Simpatia O Antônio Sérgio Calçavara Como vocês viram Agora aí As mulheres Agora Miss Miss Melhor Idade Maria de Fátima Françoso Miss Elegância Que você viu aí A Miss Elegância Bela Lúcia da Silva E a Miss Simpatia Eliana Melo do Santos Parabéns a todos vocês E a todos os participantes E agora Para falar idade Vamos falar de saúde Saúde tem que ter idade Saúde tem que ter idade Idade tem que ter saúde Marcinha Cristina Entrou com a gente Lisa Franco A Silvana Carol Souza Armando Turcão Roberto Moreira Wesley Cajá Ari Júnior E Armando Turcão Todos vocês um bom dia Obrigado Estar junto com a gente aqui Antes de sair para o comercial Eu queria falar para você o seguinte Eu queria falar sobre uma empresa Que é muito importante para Guarulhos Que é o Saai Um patrimônio Patrimônio mesmo da nossa cidade Que está completando 50 anos De trabalho sério e dedicado Em apenas 6 meses A nova gestão já entregou Mais água para a população Melhorando Diminuindo o tempo de rodízio E com isso Melhorando a qualidade de vida Para todos nós E a gente tem certeza E a gente tem certeza Que o Saai Vai continuar trabalhando Forte E atendendo cada vez mais A população Com esse serviço Transparente E ético Ou seja Na festa de 50 anos O Saai Todo mundo tem Muito o que celebrar Saai 50 anos Transparente Como a sua água Muito bem Nós vamos fazer uma pauta Para os comerciais Depois se abrir espaço Então limpando a pauta Aqui para o cabeça falar Já já voltamos Aguenta aí Daqui a fim Eu tenho certeza Que você decidiu Agora você vai reformar Olha para você Que arquiteto Para quem trabalha com gesso Divi Forro Sabe que é o melhor preço Nós da TV Destaque Viemos aqui para conferir De pertinho Placa de drywall Quatro marcas aqui Por aí você vai encontrar 28 reais Aqui é só 20 reais E 50 centavos Só que tem um detalhe Chega aqui na grana Leva no dinheiro 20 e 50 Preço bom demais É a Knauf A Gibson Placo E Trevo São as quatro marcas Olha o saco de gesso aqui Só 18 reais Por aí você vai pagar quanto? 23? Aqui é só 18 reais A porta Olha tem porta aqui De 60, de 70 E de 80 Então fica mais fácil Você pegar a porta aqui Depois que você fizer A sua parede de drywall Porque o preço é muito bom 280 reais Só isso gente Vai ficar louca né Olha a massa para drywall De 30 quilos 43 reais somente Toda a parte de ferragem Também tem um preço excelente A guia 48 A guia 48 está 7 reais E 95 centavos E a peça São 3 metros Para você que trabalha com isso Já sabe Montante 48 Por 8 reais E 96 centavos A tapica branca Por 9 reais E 6 centavos Cantoneira 25,30 Por 4 reais E 29 centavos Ainda F530 Canaleta Por 7 reais E 10 centavos Eu estou gravando aqui Na Avenida Fuad Lutfala No número 278 Só que na Vila Penteado Já abriu mais uma lá E o Gentil está com tudo É Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira Número 233 Para você falar com a galera aqui Se você quiser que entregue Na sua obra Sem problema O Gentil vai até aí Entrega todo o material Que você quiser Dê uma ligadinha Para o Rogério Para o Gentil No 39788118 Ou 39788990 É DIV Forros É para você É a sua reforma É a sua construção Com muito sucesso Aproveite e venha A atenção constante Na escolha e manipulação De ingredientes nobres E selecionados O cuidado no preparo De cada item A ser servido Garantindo identidade Única e exclusiva Em cada lanche A finalização De cada hambúrguer Com a dedicação De uma equipe Especializada Tudo isso Pensado e dedicado A um público Consumidor exigente E de bom gosto Fazem da Johnny Hudson Hamburgueria artesanal A melhor opção Em lanches E uma experiência Gastronômica Sem igual Com uma decoração Inspirada na idade média E figuras míticas E um funcionamento E espaço kids Johnny Hudson Hamburgueria artesanal Uma experiência única Em sabor E satisfação gastronômica Polateria seródio Bolos caseiros E personalizados Avenida de Zivinópolis 466 Telefone 49645940 Chopana Choperi Churrascaria 39 anos de tradição Rua Força Pública 345 Telefone 2440 3430 Johnny Hudson Hamburgueria artesanal Rua Felizarda de Andrade 68 Telefone 4386 4722 Afarte Joias Afarte Joias As mais belas joias Afarte Joias Telefone 95196 4643 Punto Cacho Rascari Choperia Tradição Em servir bem Avenida Paulo Facine 1337 Telefone 2461 3001 Imobiliário Imóvel Clube Onde tudo Vai dar certo Rua Eduardo 521 Flor da Montanha Telefone 244007 93 Clau Rufino Boutique Avenida Papa João 23 Telefone 2229 0291 Dharma Treinamentos Superando Limites Telefone 98480 3840 Música 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 Estamos de volta Com o fato Em debate Hoje com Cabeça Vice-presidente Sindicato Metalúrgico de Guarulhos Que está doido Para falar Vou esperar até meio dia Para ver se eu consigo falar alguma coisa Até meio dia está bom Você vai falar aqui Em meio dia Olha o quanto vai falar hoje Cabeça Eu queria saber o seguinte Eu queria saber o seguinte Como é que está o nível de emprego em Guarulhos A gente está vivendo essa crise gigantesca Eu queria saber através das informações que você tem de EES, sindicato Como é que está o desemprego e como é que estão também agora as negociações Para o dissídio, base salarial Porque no momento que nós estamos vivendo fica complicado negociando Bom, isso o desemprego é grande Porém ele parou de aumentar Ele estabilizou E a tendência agora é diminuir um pouco Porque o governo aprovou a reforma trabalhista E aí isso vai aumentar a lucratividade das empresas E isso ele tem um compromisso Que aprovando a reforma trabalhista Os empresários teriam que investir Para poder mostrar Que ele acertou com a reforma trabalhista para gerar emprego Porém emprego de má qualidade Subemprego, a renda lá embaixo O salário diminuído E com direitos retirados Mas chegou no fundo do poço E agora a tendência é dar uma melhorada mesmo Até porque não tem como piorar Nós estamos com 15 milhões de pessoas empregadas no Brasil inteiro E a gente espera agora que realmente Os empresários comecem a investir Comecem a contratar Para poder o país não entrar Numa situação incontrolável Porque está quase ficando incontrolável O governo mais uma vez Sendo afogado em corrupção Você vê que a Câmara está parada Paralisou o governo nacional Não está funcionando A Câmara não está indo ninguém trabalhar Porque já estão negociando aí também Para manter o presidente lá Mas a indústria Ela está tendo uma pequena retomada Muito pequena mesmo Mas já é algum sinal positivo E a gente espera que possa realmente Nos próximos meses Gerar bastante emprego Para poder tirar o país dessa miséria Que nós estamos vivendo Maurício Está complicado Agora eu lembro Eu lembro na campanha Para o presidente E o presidente da Fiesp Que foi candidato ao governador Paulo Skaff E ele depois veio com essa história De não vamos pagar o pato Depois a gente descobriu Que ele também tinha 6 milhoezinhos Que vieram da Odebrecht E agora ele está lá Falando que está fazendo Política Vendo o bem do Brasil Mas o PMDB é o mesmo partido dele E a gente vê que os empresários Estão muito mais presentes Nesse governo Antes eu não concordo Não estou defendendo o Dilma Graças a Deus ela foi embora E também para mim Queria dar graças a Deus Que esse também fosse embora Infelizmente está difícil Esse está mais difícil O Draculinha está mais difícil Mas você tem Num primeiro momento A participação muito mais forte Dos sindicatos Nesse governo A participação muito mais forte É de empresários E empresários chorões Porque eles querem Todos os benefícios E não querem manter Nível de emprego Assim como aconteceu Com as empresas montadoras A Dilma liberou 80 milhões Deixou de arrecadar 80 milhões E quando apertou um pouquinho O calo Ele mandou todo mundo embora Como é que você está vendo Esse momento Com esse governo Temer A relação do trabalhador com ele? Maurício No governo Dilma A Dilma desonerou a folha De pagamento Diminuiu os importes Dos empresários E manteve o direito Dos trabalhadores Esse governo está fazendo Ao contrário Esse governo Ele está tirando Dos trabalhadores Para dar para os empresários Porque esse governo Não diminuiu a carga tributária Ele manteve Até aumentou a carga tributária Porém Para agradar O setor empresarial Fez a reforma trabalhista Para diminuir salário E diminuir direitos Então ele está fazendo Ao contrário E o mesmo motivo Que fez Que causou o impeachment Que foi a pedalada De 20 bilhões Que gastou mais Do que arrecadou Ele já gastou Muito mais Do que isso Para se manter no poder E agora já está comprovado Que a Polícia Federal Já divulgou Que ele Mais sete ministros Já roubaram 587 milhões Só acharam 51 No apartamento Do Geddel Vieira Então está faltando Mais de 500 milhões Tem mais apartamento Para entrar Tem mais Tem mais aí No mínimo 10 apartamentos Para achar Cheio de dinheiro Isso já é Declaração da Polícia Federal Relatório Não é conversinha afiada Se você ler aí A Polícia Federal já declarou Com investigação Séria e comprovada Temer O Vampiro Drácula Como você falou Ele já Com seus sete ministros Já levaram Mais de 587 milhões E agora está gastando Mais 4 bi De emendas Para poder não ser Investigado de novo E nesse caso Como é que fica Seu preço salarial Quem está pagando o pato É o povo É a classe trabalhadora Que vai ganhar menos Trabalhar mais Produzir mais E ter menos direitos Então a reforma trabalhista Foi realmente Para o povo Pagar o pato O SCAF Ele acertou Porque os empresários Não estão pagando o pato Quem está pagando o pato É o povo brasileiro Só que é o seguinte Isso é uma bola de neve Que o povo vai ficando Mais pobre Ganhando menos Ganhando menos E o dinheiro vai sumindo Do comércio Vai sumindo do mercado Vai chegar uma hora Que o povo não tem mais dinheiro Para nada E aí o Brasil quebra Quebra Porque o povo é quem consome Não adianta A classe trabalhadora É quem consome É quem compra televisão É quem compra tudo E dentro desse quadro Na campanha salarial Como é que está Agora nós estamos Em plena campanha salarial Até que fim O senhor entrou num ponto Que eu vim aqui Para falar dela Você deixou eu falar Porque eu fiquei aqui Meia hora pessoal Só assistindo o Maurício falar Ele briga com o Júlio César Não deixa o Júlio César Falar aqui nada Nem eu nem você Ele fica cortando Chutando a canela Do Júlio César Eu vou tomar Você magoou Não, não, não Pode falar da campanha salarial Pode dar para Não, não Eu vou tomar Traz um cafezinho para nós Maurício Traga Veja que durante esse período Até o final de novembro Os metalúrgicos Têm uma tarefa difícil Porque nós estamos Em plena campanha salarial Aonde nós vamos fazer Uma campanha salarial Para lutar Não só para o reajuste salarial Mas pela manutenção dos direitos Como é que nós vamos ter força Para manter os direitos Sendo que agora tem uma lei Que vai dar toda munição Aos empresários A escravizar E a diminuir O salário dos trabalhadores E retirar os direitos É impondo Vamos falar essa palavra Eu não gosto de falar ela Impondo Mas é impor também Aos empresários Que nós não vamos aceitar Ficar sem a convenção coletiva Do trabalho Agora ficou eu e o Júlio César Nós vamos conversar à vontade aqui Agora Então na convenção coletiva É importante que A categoria Entre na campanha salarial Faça a participação Nas assembleias Amanhã nós temos Uma assembleia geral Lá na sede Do sindicato dos metalúrgicos Às 18 horas Faça o endereço aí Estamos na base Na rua Harold Simons Em 202 Vai rápido que está voltando Aqui no centro De Guarulhos Nosso pessoal está na base Nesse momento Quero mandar um abraço Para todos Companheiros que estão na base Entregando o boletim Convocando para a assembleia amanhã E um abraço Para toda a categoria Que nos assiste Todos os guarulhenses Amanhã às 18 horas Nós vamos traçar Um plano de ação Na campanha salarial Para a gente renovar As convenções coletivas Do trabalho do setor metalúrgico Garantindo nas convenções Os direitos Que eles estão retirando Através de uma legislação Trabalhista Que foi alterada Então nós estamos com O slogan Nenhum direito a menos E nós aceitamos Ser escravo Para pagar o pato Que hora que é amanhã? Às 18 horas Na sede do sindicato dos metalúrgicos Nós vamos estar lá Então quer ter que o escape Da sede Eu queria até colocar amanhã Mas você quer ver hoje Então tem que entrar agora Na matéria da bagaça Lá do trabalho Porque tem a ver com o trabalhador Não tem problema Eu estou aqui Para ajudar você A divulgar aí Seu trabalho Tem a ver com o trabalhador Você deixou eu falar Dois minutos Agora eu vou deixar Você falou Dois minutos Você pode falar dez agora Não Eu não vou falar nada Quem vai falar É o doutor Andrews Eu fiz aqui a matéria Quando a gente está vendo Esses vídeos Do cara passando pelo bloqueio Você já viu isso daí? O cara passa pelo pé de anota O pessoal levanta Ah já E eu fui fazer essa matéria Que eu pensei que era fácil Mas ficou bastante complicada Hoje a gente retoma o assunto Eu já estou falando Com o Receita Federal A NTT Associação Nacional Os caras me barrigaram Até a Associação Nacional Das Concessionárias Vai vendo onde está o negócio Porque meu É obrigado sim Vamos ouvir o doutor Andrews Que é tributarista E explicou para a gente Por que é obrigado Vamos lá E o fato em debate Continua Na busca De qual a informação correta Com relação A obrigatoriedade Das praças de pedágio Emitirem Ou não O cupom fiscal Ou a nota fiscal O que valha O que seja Para falar mais um pouco A respeito disso Nós procuramos aqui Um advogado tributarista Eu estou aqui ao meu lado Está aqui ao meu lado O doutor Andrews Meira Pereira Que ele é colaborador E tributarista Aqui do escritório De advocacia Rojas e Siqueira Tem até o mesmo nome Sobrenome E para falar um pouco disso Eu queria saber o senhor Doutor Afinal Doutor Andrews É ou não Devem ou não As concessionárias Nos bloqueios Fornecerem A nota fiscal Ou o cupom fiscal Boa tarde Senhor Maurício A princípio Do ponto de vista jurídico A gente entende Que as concessionárias E as praças de pedágio São obrigadas sim A emissão Da nota fiscal Ou De algum documento Equivalente Que contenha Aquelas informações Que a legislação Estabelece Então a princípio A nota fiscal É um documento sim Que deveria estar sendo emitido Pelas concessionárias Bom A gente pensava Que era fácil a matéria Doutor Mas a gente viu Que tem vários complicadores A gente entrou em contato Com a Receita Federal Com a ANTT E nós temos aqui As respostas No caso Essa resposta Da Receita Federal A ANTT Diz que não é problema dela Ela só cuida Das concessionárias Com relação A Receita Eles embora Tenham enviado Para a gente A cópia Da instrução normativa Da Receita Federal Dizendo que as praças De pedágio Seriam obrigadas A emissão Desse cupom fiscal Ou nota Somente a partir De janeiro De 2018 Revogando A instrução Normativa Anterior Que também Dava Essa obrigatoriedade Nesse momento Agora A resposta Que a gente viu aqui Olha Em face De inúmeras dificuldades Operacionais Tecnológicas E jurídicas Apresentadas Pelas concessionárias Operadoras de rodovias Inviabilizou-se A utilização prática Do emissor De cupom fiscal De forma generalizada Nas rodovias Eu quero Perguntar para o senhor O seguinte Na verdade Existe uma lei Lei é lei Norma é norma Pelo que eu entendi Independente Da norma Da receita A legislação Obriga Porque se não Qualquer um Poderia alegar Também Uma dificuldade Tecnológica Ou uma dificuldade Jurídica E da mesma forma Não emitir Cupom fiscal Então Dentro da sua visão Como tributarista Os pedágios As concessionárias Deveriam ser Obrigadas Já nesse momento A fornecer A nota fiscal Ou cupom fiscal Nós entendemos Que inclusive A própria receita federal Sempre entendeu Que as concessionárias Estavam sim Obrigadas a emitir O cupom fiscal Ou o documento equivalente Mas no caso Em 2010 Ela estabeleceu Obrigatoriedade Da instalação Do equipamento Para essa emissão E certamente Diante da Alegada Dificuldade Tecnológica Das empresas Concessionárias A receita federal Está dando Um prazo Para que elas Se adaptem Para que a partir De janeiro De 2018 Essa emissão Aconteça A cada passageiro Que passar Pelo pedágio Entretanto Se formos analisar Do ponto de vista Jurídico E da obrigatoriedade Do fornecedor De algum produto Ou de serviço De fornecer A respectiva Nota fiscal Isso já Seria Uma obrigatoriedade Então em tese As concessionárias Já teriam Que fazer isso Por outro lado A receita federal Talvez atendendo A um apelo De dificuldade Tecnológica Tenha dado Esse prazo Para que as concessionárias Se adaptem Até porque Como nunca Isso era exigido Das concessionárias Então realmente Elas estariam Sendo pegas De surpresa Porque Não lhes era exigido Essa emissão E por um lado Deveríamos verificar Junto aos municípios Competentes O porquê De não ser exigida Essa emissão Dessa nota Em virtude Do serviço Isso mesmo Eu pergunto A receita federal Estabelece a norma Mas na verdade Quem Tem A obrigatoriedade De fazer Essa cobrança São os municípios Porque afinal de contas Se trata do ISSQN Que é o imposto Sobre Serviço de qualquer natureza No caso do ISSS Prestação de serviço É do município No caso aqui Deirojá Independente A CCR por exemplo Tem 36 praças Em 36 municípios Esses municípios Deveriam Tornar obrigatória A emissão Do grupo fiscal Independente Da receita É isso? Exatamente Na verdade Esse serviço Do pedágio Que é cobrado Através da tarifa Do pedágio É algo que interessa Tanto A fiscalização Federal E aí onde entra Receita Federal Porque você tem ali A incidência De tributos federais Sobre esse serviço E também tem O interesse Dos municípios De cobrar O imposto Sobre serviço Respectivo Então dessa forma Mesmo que A Receita Federal Não tivesse feito Nenhuma exigência Em relação a isso Os municípios Poderiam também Exigir essa emissão Por quê? Porque é uma Obrigação acessória Que ajuda Que os fiscos Municipais Também enxerguem O quanto De volume De faturamento Foi proporcionado E fazer a cobrança Do imposto Em cima desse serviço Então Temos aí um interesse Tanto federal Que agora A Receita Federal Decidiu Tomar essa dianteira O que a gente acredita Que provavelmente Vai motivar os municípios A também Fazer essa exigência No âmbito municipal Também Eu vi em alguns vídeos Que o camarada lá Chega e exige O cupom fiscal E não paga E a pessoa acaba levantando Acho que a cancela Para evitar confusão Na verdade Eu posso exigir a nota Depois que eu fizer o pagamento Ou seja Eu pago Eles me emitem o recibo E eu falo Não Eu quero uma nota fiscal Isso eu posso fazer Porque afinal de contas Independente da legislação De arrecadação De cobrança de impostos Tem ainda também A lei do consumidor Que me dá o direito E obriga aquele Que me fornece serviço A me dar a nota fiscal Quer dizer Eu como consumidor Também posso fazer Essa exigência Como consumidor Pode fazer exigência Entretanto A gente recomenda Alguma cautela Em relação a isso Porque Se for tomada Qualquer medida Como no exemplo Dos vídeos De passar Sem o pagamento Isso pode configurar Uma infração de trânsito Que seria Evasão de pedágio Que pode proporcionar Uma infração Para a pessoa Que fizer isso No caso A gente entende Que o consumidor Poderia exigir isso Ou algum documento Equivalente E tomar alguma cautela Em relação a uma Medida mais drástica Mas sem dúvida alguma Essa exigência Pode ser feita E inclusive Sendo feitas reclamações Para a fiscalização Tanto da receita Quanto dos municípios Para verificar Essa conduta Por parte das concessionárias Tá certo Tem mais alguma coisa Para falar a respeito disso Eu creio que Esse é o principal E a gente entende Que é uma questão Que toca Tanto o direito Do consumidor Quanto o direito Tributário E entendemos Que essa obrigatoriedade Deveria acontecer Porque é uma proteção Para a pessoa Que atravessa ali Exigir A nota fiscal Correspondente Ao serviço Que ela está pagando Bom, não adianta Querer economizar R$ 3,50 E pagar R$ 195 De multa Não é uma conta Muito boa Mas eu vou fazer assim Com a mão A gente encerra Esse assunto Mas continua Que eu vou puxar Uma segunda marcha Eu estou com o tributarista Do lado E é o seguinte Todos os acidentes Segundo a gente levantou Com a Polícia Rodoviária Federal A maioria dos acidentes Acontecem entre A Marginal E a Praça de Bloqueio De Arujá Todos os acidentes Que ocorrem Nesse espaço Vem para Guarulhos Para Guarulhos Dar atendimento Às vítimas Os que acontecem Após a Praça De Pedal Ou seja Já em Arujá São levados Para o município De Arujá Fazerem gestões No sentido de Parte desse dinheiro Em se provando Que olha Nós estamos com o ONU Tanto Guarulhos Como Itacuá E Arujá Não está dando Nenhum serviço Nenhum aporte No caso de De atendimento Às vítimas Desses acidentes A gente poderia fazer Alguma cobrança Nesse sentido Sim Na verdade Como bem colocado Tanto Guarulhos Quanto Itacuá Acabam absorvendo Algum reflexo De tudo que Principalmente Dos acidentes Que acontecem Principalmente No trecho da rodovia Que cruzam Essas cidades A gente entende Que do ponto de vista Tributário O município Especialmente Guarulhos Poderia Cobrar de forma Proporcional Ao trecho da rodovia Que cruza O seu território Poderia fazer A cobrança Desse ISS Proporcional Entretanto A gente imagina Que deva ser Verificado Junto à Secretaria De Finanças Para saber O porquê Ou se existe Essa possibilidade De fazer Essa apuração E nesse sentido Entra também Como obter Também Essas informações A informação referente A tráfego Referente a volume Arrecadado Mas em tese Os municípios Por onde passam As rodovias Poderiam Discutir Uma forma De partilhar A receita Daquilo que Especialmente Passa pelo seu território De forma proporcional Seria mais ou menos Equivalente A regra Que se utilizou Para os royalties Do pré-sal Ou seja Vai distribuir Todo mundo E não unicamente No município Em que foi encontrado Petróleo Exatamente Uma forma proporcional Existe um cálculo Que a legislação Estabelece Onde se calcula O trecho E tudo mais Então Existiria A possibilidade Mas é claro Que isso envolve Uma necessidade De obter Essas informações E também De fiscalizar Mas em tese Isso poderia ser discutido Até porque Esses municípios Também absorvem O ônus Dessa circulação Então Não seria Nada irrazoável Que fosse feita Uma cobrança Proporcional Mas é claro Que isso deveria ser Melhor analisado Até mesmo Junto à Secretaria De Finanças Para saber Dessa possibilidade Também Bom, doutor Andres A gente agradece Muito obrigado mesmo Explicações Que você está tendo Aqui com O Fato em Debate Com a nova TV Destaque A gente já apurou Até agora E confirma Aqui com o doutor Primeiro Não faça Aquele dar um desperto De querer economizar R$ 350 Que você pode pagar R$ 195 de multa Não vale a pena E só pode fazer Exigência Depois de ter pago E recebido O recibo Cabe até a ação Também De você não ter recebido A nota Aí é outra história Que a gente ainda Vai continuar apurando E vai continuar Defendendo o interesse De todos os munícipes De todos os cidadãos Que pagam O pedágio Pelo Brasil afora E as concessionárias Continuam Sem emitir Nenhum cupom fiscal E nenhuma nota fiscal É o Fato em Debate A nova TV Destaque Mostrando o que acontece Em Guarulhos Também no Brasil Aqui pra você Porque Guarulhos Se vê aqui E a saga Continua Porque a missão Nota fiscal Com Maurício Siqueira Está só começando Eu quero mandar um abraço Para o Ari Júnior Para o Wesley Cajá Marina Domini O Luciano Ferreira Abração para todos vocês Janice Alves também Cabeça Você estava me dando informação Que Guarulhos Fica com uma parte Guarulhos recebe Um percentual Eu não sei Quantos porcento Nem quantos milhões Isso representa Mas eu tenho certeza Que Guarulhos recebe Um pequeno percentual Da concessão Da Nova Dutra Agora eu não sei o valor Não, legal Porque a gente não tinha Essa informação Durante a entrevista E o cabeça estava aqui Falando Não, tem Agora parabéns Maurício Porque você Pelo que eu Vejo E não tenho conhecimento Que ninguém Nunca teve coragem Nem a criatividade De pedir nota fiscal No pedágio Nunca me passou Pela cabeça Você é o primeiro cara Do Brasil A inventar Pediu a nota fiscal No pedágio E eu acho Que você está certo Porque todo serviço Tem que ter nota fiscal E ali é bilhões E bilhões E bilhões Que a recada Mas tem truta aí Mas ali muitos De eles são desviados Então parabéns De deixar o primeiro do Brasil A tocar nesse assunto Agora nós vamos Nós vamos Nós vamos continuar Essa matéria Eu vou entrevistar Outro tributarista Porque esse pode estar errado Nós vamos falar Com outro tributarista Já falei com o deputado Jorge Wilson Já falei com o senhor O senhor Tem direito O consumidor tem de receber Eles tem obrigação de dar Receita federal Não apita coisa nenhuma Nisso daí Porque a lei Não pode ser sobreposta Pela resolução Da receita E nós vamos causar Uma confusão Ali é o interesse do governo Mexe no bolso do trabalhador Tem dinheiro rolando Tem grana Tem grana E mexe no bolso do trabalhador Com certeza A maioria que passa ali É trabalhador Exatamente E que não tem dinheiro Nem para botar gasolina no carro Mas o trabalhador Hoje tem uma água com qualidade Sabe por quê? Porque É o que eu vou falar Eu quero falar sobre Uma empresa muito importante Para Guarulhos Que é o SAI Certo cabeça? É E com certeza O patrimônio da nossa cidade Que está completando 50 anos Trabalho sério e dedicado Pelo menos agora Trabalho sério e dedicado Durante 50 anos Tem uma época aí Que serviu para Só tirar dinheiro Em apenas 6 meses Essa nova administração Já está entregando mais água Para todos nós Diminuindo o tempo De rodízio Melhorando a qualidade de vida De todos os moradores E a gente tem certeza Que o SAI Vai continuar trabalhando Nesse ritmo Forte E atendendo cada vez mais A população Com esse serviço Transparente e sério Ou seja 50 anos Mais do que feliz O SAI Está com todos nós Para celebrar SAI 50 anos Transparente Como a sua água Ô cabeça E agora cabeça Tchau cabeça Tchau cabeça Tchau não As suas considerações finais Você que vai falar tchau Até amanhã Você se encerra o programa Primeiro Eu quero agradecer aqui Em nome de todos os metalúrgicos Da nossa categoria Em nome do presidente Pereira Toda a diretoria Que está em porta de fábrica Nesse momento Convocando a categoria Para amanhã Uma grande assembleia Nos sindicatos metalúrgicos A partir das 18 horas A assembleia é essa Para organizar os trabalhadores Para uma grande campanha salarial E a gente conseguir Fazer as convenções coletivas Assinar as convenções coletivas Garantindo o direito Dos trabalhadores Piso da categoria A estabilidade do assedentado A estabilidade De quem está em vias De aposentadoria Enfim Todos os direitos Que o vampiro Temer Retirou da classe trabalhadora E nós metalúrgicos Também vamos Sofrer com isso Por isso Eu peço aí Aqueles metalúrgicos Que estão nos assistindo Que divulguem E vá e compareça Na assembleia amanhã A partir das 18 horas Na sede do sindicato Obrigado Maurício Obrigado Júlio César Você tem um minuto E hoje Hoje eu tive que Atropelar um pouquinho Porque o Maurício Ele tem uma dificuldade Muito grande É de deixar o Júlio César falar Eu estou defendendo Meu amigo Júlio César Obrigado Porque ele não fala O Maurício fica criando Um problema aqui O Maurício É meio agitado Fala muito E ele fala Que quando eu venho aqui Eu roubo a cena dele Mas não é isso não É porque a gente gosta De dialogar E discutir os assuntos políticos Que às vezes eu discordo Mas é um grande companheiro Um grande comunicador Está fazendo um grande programa Aqui com o Júlio César E parabéns Maurício Parabéns mesmo Valeu cabeça Parabéns pelo programa Encerra o programa aí Obrigado Um abraço a todos os guarulhenses E até amanhã A partir das sete da manhã Boa sorte Saúde e paz A partir das sete da manhã Música Música Música